O meu ganza faz tica-tica-bum-tica, pra eu cantar o tica-tica-bum-tica. Com a canção do tica-tica-bum-tica, meu coração faz tica-tica-bum-tica. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem, canjire também, numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro o tica-tica-bum-tica, com o pandeiro fazendo tica-bum-tica. E para terminar o tica-tica-bum, vocês devem cantar o tica-tica-bum. Tica-tica-bum, tic-tica-tica-bum, tic-tic-tic-tic-tico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com a canção do Tica-Tica-Bunte, meu coração faz Tica-Tica-Bunte. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem que encheria também numa batucada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí